É mais um final de ano, olá bom dia, hoje é sábado 31 de dezembro de 2011 e o programa Ronda Policial já está no ar, nós de cá e você daí, juntos até as 9 horas Agora Sargento Melo, nós passamos o ano de 2011, todo o ano de 2011 trabalhando e com grande perspectiva, mas só perspectiva mesmo, de concreto até agora nada, não aconteceu nada Nós, no programa que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui no retrasado, eu falei aqui que nós não tínhamos nada a comemorar nesse ano de 2011, como nós não tivemos mesmo Eu falo em relação aos compromissos que foram feitos, compromisso de campanhas que não foram resgatados e a gente espera que seja feito Então a gente não teve nada, não vamos aqui estar reclamando de saúde, isso e aquilo que graças a Deus todos nós estamos com saúde, mas quantos e quantos estão passando dificuldade? E eu gostaria até de chamar a atenção por falar em relação a questão da dificuldade, até financeira até por o seu vencimento, é designado, é todo destinado à questão de compra de medicamento Vamos falar aqui do CES 137, talvez o telespectador que está do outro lado fala mais todo do programa, o Gilberto fala do CES 137 Mas a gente fala, vocês sabem por quê? Porque o compromisso foi grande, compromisso feito a esses pais de famílias essas mães de famílias que tiveram aí a sua vida muito ceifada que foi em relação ao CES 137 que aconteceu há mais de 24 anos e até hoje esse pessoal não foi reconhecido pelas autoridades Nós temos aí 180 policiais militares que recebem aí o CES 137 que é aquele piso, não é, Moreno? Que é aquele piso E a gente fica por entender por que que falta compromisso e muito compromisso por parte das autoridades O que que é que está acontecendo? Porque gente, o reconhecimento a esse pessoal Se já foram reconhecidos esses 180 A Quineide reconheceu O governo estadual reconheceu O governo federal reconheceu Por que que O que que está faltando para esse pessoal? A questão do reconhecimento em relação às promoções desse pessoal Então são 180 militares São mais, são 400 Mas que agora tem reconhecimento São de 187 Até que me parece que eles recebem aquela pensão Aquela pensão, não é isso? Eles recebem 180, recebem a pensão E esse pessoal até hoje Infelizmente não foi se aberto a um assidicância E tem todo um procedimento que foi aberto Mas infelizmente esse processo foi arquivado Durante a campanha houve muitos compromissos Até por parte do governo do estado Inclusive ele Que ia resolver e ia resgatar As promoções desse pessoal do CS-137 E até hoje nada Quantos e quantos militares já Tanto da PM como do bombeiro que já se foi Civis também que já se foi Hoje a gente vê aí esses vitimados do CS-137 Que estão aí doentes Essa reposição que o governo repassa Para eles, essa ajuda de custo Para custear a questão dos remédios Exames E por falar em exames Tem uma boa parte dos exames Que o IPAS não faz mais Estão cobrando Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Onde é que esse pessoal vai parar? Esperando das autoridades Do secretário de segurança pública Do próprio comando da polícia militar Dos que passaram Do que assumiu Também do governo do estado Nós esperamos Esse pessoal está esperando as promoções Se ele já tem o reconhecimento Que já recebe Uma pensão Se tem esse reconhecimento Que recebe a pensão É porque realmente foi reconhecido Não é isso? Se foi reconhecido Por que não reconhece esse pessoal também Com as promoções? São coisas que a gente fica Fica por entender Tem cobrado Tem chamado a atenção aqui do governo do estado Espero que o governo do estado Agora Um novo ano Que se começa aí agora A partir de amanhã E aí a gente Nós estamos ainda Governador esperançosos Em relação ao SES 137 Tem muitas coisas Que nós vamos estar discutindo aqui Mas um ponto É o SES 137 Nós não vamos esquecer disso aí Nós vamos estar cobrando Do senhor Eu da minha parte Enquanto eu fizer o programa aqui Eu vou estar cobrando direto Do senhor Para que se resgate Esse compromisso Que o senhor fez É um compromisso sério Que o senhor fez E eu tenho certeza Que o senhor vai fazer A gente acompanha A gente sabe da realidade Não só Não só os próprios titulares Mas a esposa Os filhos Até os netos Infelizmente Muitos Muitos Estão sendo vítimas Do SES 137 Até hoje É isso que a gente tem que lembrar O governo Agora infelizmente A gente O que eu posso Observar O Melo É O descaso Das autoridades São muito grandes Com certeza A falta de compromisso Também é muito grande Gente Eu acho que não custa nada A gente sabe A gente conhece Sabe da realidade Sabe da dificuldade Dos estados Mas são coisas Que 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 os gestores Da pasta O secretariado Que Que assumiram Por exemplo Secretário de Segurança Pública Planejamento Todos Da saúde Da fazenda A gente fica olhando A dificuldade Que os pessoal Põe Coloca ali Para poder Estar Resolvendo um problema Que o estado É que criou Porque não fomos nós Que pedimos Né Para Não foi nós Que por livre e espontânea Vontade Assumimos O trabalho Daquele CES 137 Nós fizemos o nosso trabalho Né E diga-se de passagem Muito bem feito Sem conhecimento de um Despreparado de todos Não tinha roupa Não tinha nada Para poder Entrar naquele local Do CES 137 Eles resolvem Mas só aquilo Que é de interesse Deles E aquilo Que a sociedade Vê Aquilo que a sociedade Vê Aquilo que dá voto Porque o reconhecimento Nesse tipo Principalmente do CES 137 Não dá voto A sociedade Não vê Se nós não estivermos aqui Reclamando e pedindo Né Cobrando as autoridades Com certeza Ninguém faz isso não Então Ninguém o fará Quando não tem feito Mesmo nós cobrando Não tem feito A gente vê Tudo parado Os processos Todos parados O Lira O capitão Lira É uma pessoa Que realmente Toda vida Infelizmente Infelizmente Nessa situação Que nós estamos Comentando aqui Foi um dos primeiros Foi um dos primeiros Vitimados Do CES 137 É complicado O que aconteceu O capitão Lira Sempre fez esse trabalho Assumiu A associação Do CES 137 Deixou pra outra Me parece que é o Sargento Santos Eles têm cobrado Têm feito o trabalho Agora Feito igual O capitão Lira Nunca vem ninguém Ter conhecimento Inclusive Nós vamos até convidar Pra gente discutir Tá discutindo isso aqui Mas Só discussão Nossa aqui Não basta Não basta Nós temos Inúmeros Pedidos Cobrança Pra ser feito Aqui no programa Temos feito Mas eu digo mais Eu acho que alguma coisa Nós precisamos de fazer E aí nós vamos fazer Um pacote Vamos reunir Vamos discutir O que é que está acontecendo Mas eu volto a dizer E volto a cobrar Mais uma vez Pra que esses Vitimados Do CESI 137 Senhor governador Do estado de Goiás Que Nós confiamos muito No senhor Nós acreditamos Muito no senhor Esperamos Que o senhor Resolva No governo do senhor Essa questão Da pensão E das promoções Do CESI 137 As promoções Quando eu falo Da pensão É porque a pensão É uma micharia É uma porcaria Que não dá nem Pra pagar os medicamentos Então precisa de ser revisto Em relação As promoções É o mínimo Que nós podemos fazer Que os senhores Podem fazer O comando Da polícia militar Secretário de segurança Pública Os senhores que Compõem a área De segurança Pública Podem fazer É o mínimo É o mínimo É reconhecer Reconhecer E promover O trabalho Esse pessoal Pelo trabalho Que foram feitos Que foi feito O Sargento Mello Porque é uma situação Muito dramática Vocês que estão aí Telespectador Talvez não saiba O que esse pessoal Tá sofrendo A imprensa Não divulga Coisas dessa natureza Eles não querem nem saber Pessoal morrendo Amíngua Só não passa mais dificuldade Porque de vez em quando A hora que aparecem lá Nós ajudamos A verdade é essa Com certeza Mas passa dificuldade demais A pensão que é paga Pra eles Não dá pra pagar Nem o medicamento Aí vocês Só pra vocês terem ideia Como que esse pessoal Tá passando Estão morrendo Amíngua Por falta de apoio Das autoridades Principalmente De quem fez Um compromisso De campanha Que foi o governador Do estado de Goiás Sargento Mello